Revolução iniciada no sul de Portugal Esquadrão-se o que mete com o enigma verbal Uma sociedade revoltada, uma cultura rejeitada Um movimento está parado e assim não dá para nada Revolução, revolução, na nossa opinião GV está na casa a representar os quadrões Submerce o nosso nome, na linha de quarteira O sul a nossa voz, contra-ataque está na beira A nossa maneira, viemos afirmar o poder do sul Que veio para ficar representamos O nosso movimento, sinto falta de apoio Por isso, fica atento, nesta revolução É difícil ficar calado com tanta gente Parado é sempre que olho para o laço E desperto com os quadrões Submerce, enigma verbal, todos juntos, verso-a-verso Juntamente com a ES, andamos religiados À procura do que se assombra À procura dos nossos pecados Não sabemos, estamos errados Mas este é o nosso pelo, esta é a nossa opressão Estes são os nossos dados, entramos em ação Apagados da nação, não queremos fama Apenas com pressão, sigo faixo com razão Sem ser investigado, é ver E é só o ataque, é ser criticado Não precisamos da fama, pegar fogo ao palco Este é o nosso salto, a nossa razão De viver, de comer, de beber Somos indiscretos, para quem sempre aproveita Falta-se a rejeita, não tem a papa feita Se futuramente a vamos tiver na nossa mão É porque merecemos, juntamente com o esquadrão Fazemos a conexão Rimas elevadas na frente de combate Revolução de um quarteiro a todos, pronto para o ataque Enigma verbal, esquadrão sub-pense A nível nacional, lançamos o nosso tempo Rimas elevadas na frente de combate Revolução de um quarteiro a todos, pronto para o ataque Enigma verbal, esquadrão sub-pense A nível nacional, lançamos o nosso verso Dá mais uma fusão, entre enigma e esquadrão Produzimos no sul, para toda a nação Representamos o underground, damos fogo ao pulmão Na área de quarteira, que a rima seja feita Bem-vindo o nosso round, abençoado à nossa seita Na área nos bombardeamos, aquele que não nos respeita Dois grupos conectados, a bitch já foi eleita MCs revoltados, atacam os seus ditados Neste meio unidos, há mais vistos separados Continua a nossa ação, continuam os nossos fados Esta é a revolução de MCs difamados Começou a união, belos tempos partagados Por almas concretas, que atingem suas metas Rimas agressivas, quem está com mentes discretas Lançamos o inigma para ver se interprete É o início de um estigma, vais ver que o detestas Chegou a minha cena, as minhas frases não completas Música 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 Fazemos uma fusão, portato de evolução Contra-ataque do CFE embarcante com a Yes Que banho a caça branca, assassino e dialeto Rubik secreto Junto reunimos, fazemos rimas com net Partido de distribuído, não há bastante unigmático O puto vegetal é o puro checkmate Lutando de lado a lado, são as forças do combate Preparados para o salto O suco bate forte, cordeira, cavale a top Minha rima que não se cota Faço o pop, lutando com Jack Bob E não nasci parece rei Ainda sou pequeno e para isso eu me caguei Ainda sou pequeno e para isso eu me caguei